Tudo bom pessoal? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, fim de tarde e segunda-feira hoje. Possivelmente vocês só vão ver esse vídeo aqui no meio da semana que agora vai ter. E esse final de semana eu tenho uma palestra em San Antônio, então eu vou gravar algumas imagens de San Antônio pra trazer aqui pra vocês uma cidade que eu amo, uma cidade linda, muito bacana. Vou gravar pra vocês verem, eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas vamos falar sobre uma situação que aconteceu aqui, eu vou pedir até pro pessoal da edição colocar o vídeo aqui ou aqui, pra eles verem, esse vídeo circulou aí em várias pessoas me mandaram, várias me mandaram esse vídeo, pelo menos umas 15 pessoas me mandaram esse vídeo de uma Ferrari sendo roubada de um brasileiro em Orlando, tá? Então vamos lá, o que eu tenho pra falar pra vocês? Primeiro, esse não é o primeiro caso que aconteceu, eu não sei se aconteceu semana passada, retrasada é isso, se alguém souber escreva aqui, inclusive por favor nos comentários pra gente saber o tempo que isso aconteceu, mas eu vou contar outras duas histórias pra vocês. Em fevereiro desse ano, um amigo meu que mora ali perto de Dr. Phillips, olha a região ali, Dr. Phillips, me ligou dizendo que o carro dele também tinha sido furtado, né? Que naquela época eu não tinha escutado além disso, mas eu escutei que o carro dele tinha sido furtado. Esse meu amigo tinha uma Land Rover, novinha, 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 não tinha nem dado tempo ainda de dar problema. Eu até tinha brincado com ele, né? Falei, pô, é bacana você ter comprado uma Land Rover porque vai, você chegou faz pouco tempo, vai fazer você criar muitos amigos, né? Você vai ter que fazer amizades com os mecânicos, com a seguradora, com o pessoal que vende peça pra Land Rover, porque elas costumam gerar essa integração aí entre as pessoas, né? E roubaram a Land Rover dele, assim, em uma semana. Ele comprou, deixou na frente da casa dele, dentro, na rampa da garagem dele, e furtaram esse carro. Não foi roubo, não houve violência, foi furto. Entraram, micharam o carro, não sei como é que faz isso com esses carros, levaram o carro dele, tá? Logo depois, uma outra pessoa, cliente meu, inclusive foi cliente meu, hoje ele não é mais, já tá com o green card na mão, ele tinha comprado uma BMW, moto, BMW, aquela S1000RR, novinha em cima da casa, tava na casa dele, tiraram, no final de semana ele saiu pra fazer compra no mercado, quando ele voltou a moto já não tava lá, ele olhou nas câmeras, foi uma caminhonete, chegou lá, branca, eles pegaram a moto, subiram a moto na caminhonete, e bora, foram embora, tá? Sumiram. Em maio, teve um outro caso, eu lembro que foi em maio, porque foi um pouco antes do meu aniversário, inclusive eu tinha, tinha marcado desse, desse meu amigo passar um tempo, passar o final de semana na minha casa, pra gente até fazer um churrasco junto, justamente por causa do meu aniversário, e na mesma semana roubaram uma caminhonete na casa dele, também em Orlando, tá? Aí, esse vídeo aqui, que ele deve ter colocado em um dos dois lados aqui, que aconteceu agora também. Então, vamos lá, vamos falar sobre essa questão. O que que tem acontecido? E a gente tem visto isso acontecer, e é uma grande hipocrisia se alguém falar, ah, não, o Brasil tá a mesma coisa. Não, o Brasil não tá a mesma coisa. Antes tivesse, né? Aqui acontecem furtos, não há arma apontada pra cabeça das pessoas, em nenhum desses casos que eu contei, não há agressão, violência, não. Vão simplesmente lá, pega o carro e tchau. Então, é totalmente diferente do que acontece no Brasil, tá? Mas, mesmo assim, as coisas começam do começo, né? E se não tomarem uma atitude, elas vão evoluir pra chegar até algo um pouco mais grave, que é o que a gente vê acontecendo no Brasil. Houve, sim, um aumento de criminalidade? Houve. Não só na Flórida, tá? Na Flórida eu tenho visto bastante também, mas não só na Flórida. A gente vê, eu tenho visto, eu tenho alguns amigos que estão na Filadélfia, inclusive a Filadélfia, por causa dessa questão de droga, tá sendo um caos. Eu já contei pra vocês aqui, Downtown Houston, a gente tem visto muito furto de roda e pneu à noite. Então, as pessoas que moram mais pra região de Downtown, ou nos bairros em volta de Downtown, eles têm reclamado bastante disso, tá? A Bel Air, que aqui é um bairro muito bacana, com casas muito legais, a gente tem visto isso acontecer direto. As pessoas param o carro na frente de casa, eles vão ali, assim, mas super rápido, eles arranham, não dá tempo da pessoa descer pra ver o que tá acontecendo, tá? Então, assim, isso tem acontecido. E, obviamente, a gente vê que isso tá atrelado a dois mercados, né? Um mercado de desmanche e um mercado de droga, né? Isso é nítido. É craqueiro, é nóia que tá roubando peça, furtando peça pra vender no mercado paralelo, pra ganhar dinheiro e comprar droga. A gente vê isso muito acontecer, tá? Não é crime organizado nem nada, porque o crime organizado tá por trás. É o cara que vende a droga pra esses viciados. Então, a gente tem percebido isso muito em São Francisco, a gente tem percebido isso em vários lugares, tá? Vários lugares. Eu percebo que, desproporcionalmente ao que acontecia antes, isso tem aparecido mais, a gente tem tido mais queixas disso em algumas cidades da Flórida, justamente por causa dessa questão do aumento de drogas. A gente vê que as cidades, proporcionalmente, onde tem um aumento de consumo de droga, a gente também vê um aumento de consumo de criminalidade atrelado a isso. Então, aquela história de vamos regularizar porque vai melhorar a questão criminal, pelo contrário, eu acho que se não houver uma repressão muito grande em relação a isso, a gente vai ter aí mais pessoas viciadas e essas loucuras dessas K agora aí que estão falando, as K7, K9, a gente vê isso aqui falar muito. Então, elas tornam o cara um zumbi, né? E cada vez mais que eles usam, maior é a tolerância deles, maior é a quantidade de droga que ele precisa usar, consequentemente, maior é a quantidade de droga que ele precisa comprar. Então, a gente vê isso sim acontecendo. E em muitos lugares, se vocês entrarem aqui, eu vou até pedir para o pessoal colocar aqui também alguns vídeos, que se vocês acham aí na internet, vários, das ruas de Filadélfia, né? As ruas de Filadélfia, eu tive lá duas, três semanas atrás, eu fiquei assustado mesmo. E eu já estava meio que emocionalmente preparado para isso, eu fiquei realmente assustado de ver como as pessoas estão na rua, assim. Você anda no centro ali, em algumas ruas, você... parecem zumbis mesmo as pessoas, né? Elas ficam abaixadas, assim, num mundo paralelo, falando uma língua que ninguém entende, umas coisas, assim, muito doidas, magros, 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 magros mesmo. Então, assim, isso tem sido um problema social muito grande. E eu espero que, realmente, ali, os prefeitos ali, desses condados ali na região de Orlando, eles consigam efetivamente fazer alguma coisa e que o governador tome uma atitude muito séria com relação a isso, porque senão nós vamos ter um problema muito grande. Na época que eu morava em Miami, eu via muito ali em Little Haiti, né? Que é o bairro dos haitianos ali na região de Miami. Era o bairro mais violento de Miami. Não sei como é que está hoje. Se você estiver em Miami, escreve aqui como é que está hoje ali a questão de Little Haiti. Mas era, realmente, o bairro mais violento por causa disso. A gente tinha ali problema todo dia. Era todo dia que tinha ali naquela região. Justamente por causa de drogas. Então, deixo aqui o alerta a vocês. Fiquem atentos aos seus filhos. Fiquem atentos às suas redondezas, aí o que acontece. Comece a conversar com vizinhos para, de repente, vocês se protegerem um ao outro. Aí, acontecendo alguma coisa, um já toca um alarme. Porque, realmente, a gente tem visto esse tipo de coisa acontecer em alguns pontos específicos. E se as autoridades não tomarem conta disso rápido, nós vamos acabar tendo aí uma evolução para algo um pouco mais sério. Certo? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deixe aqui na sua cidade o que está acontecendo. O que vocês têm visto aí, se vocês estão aqui nos Estados Unidos. Vai ajudar bastante gente aqui. Obrigado. Fiquem com Deus.